Música Pessoal, bora lá iniciar mais um conteúdo Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024 Estamos aqui na Praia de São José da Coroa Grande Nesta quarta-feira, maré baixa Então quero mostrar pra vocês aí um pouquinho dessa maré baixa E se Deus quiser amanhã tem uma maré alta E nós vamos mostrar, fazer o mesmo trajeto Mostrando a maré alta no mesmo trajeto Pra vocês compararem como que é, beleza? Então bora lá meu povo, vamos que vamos Então vamos seguindo aí Eu tô pegando aqui a nossa câmera, já Já vamos nesse formato Então vamos seguindo aí pessoal, bora lá Vou mostrar pra vocês aí como é que está Aqui em São José, nessa maré baixa Quarta-feira pessoal, agora são 13 horas, 13 horas da tarde Ainda vou correr Vou correr aí, fazer esse conteúdo pra vocês Opa, deixa eu girar aqui Isso Vou correr, gravar esse conteúdo Mostrar pra vocês e correr lá em casa Ainda editar e soltar ainda hoje pra vocês Beleza? Então vamos lá pessoal, bora lá Então vamos seguindo aí O pessoal vai ver aí como que é Isso aqui numa maré baixa Com uma maré alta, né? Então se tudo der certo Nós vamos iniciar outro conteúdo Exatamente do mesmo local, né? Só não sei se a gente vai conseguir passar Nesse local que nós estamos passando aqui Na maré alta Vamos ver como é que vai estar Mas vamos lá, qualquer coisa nós vamos enfrentar Nós vamos enfrentar os obstáculos aí E vamos caminhar aí Olha aí o pessoal aproveitando aí pra Curtir aquela praia, né? Eita que maravilha Vamos lá pessoal Olha só a distância aí que nós temos aí A extensão que nós temos aí de areia Pra estar caminhando, né? Então fiquem ligadinhos Quem assistiu esse conteúdo de hoje Fiquem ligadinhos aí Que amanhã nós vamos fazer o mesmo trajeto Em uma maré mais alta, beleza? Então vamos seguindo aí meu povo Faz dias aí que eu não faço um conteúdo Desse jeito, né? O pessoal gosta muito aí Gosta muito aí que a gente grava aí A praia de São José E está assim pessoal A água está um pouquinho mais turva Mas não está muito não, viu pessoal? Está razoável Vamos seguindo Ah, então E nós estamos pegando Nós estamos pegando em direção A Peroba, pessoal Peroba é a primeira praia de Maragogi, né? Lá no estado de Alagoas Então nós vamos ver se a gente consegue chegar Até o rio Persununga Pra gente encerrar o conteúdo por lá Beleza? Então vamos seguindo aí Hoje é uma maré 0.3 Ela já está chegando aí no seu pico mais baixo Pessoal, presta atenção Nesse local aqui Nesse local aqui, ó Vou girar com calma aqui Prestem atenção pessoal Que vai assistir o próximo conteúdo Né? Vocês vão ver a diferença que é Nesse local Olha a altura que é esse paredão aqui Né? Então vamos lá Bora lá Ali onde está aqueles rapazes ali Também prestem atenção Que vamos ver A água chega até aqui Fica batendo nessa parede aí Então já até chegou a derrubar aquela Aquela cerquinha ali Já temos conteúdo Como nós mostramos isso aí E a água fica batendo forte ali Nesse local aqui Então o pessoal Assiste esse conteúdo agora E amanhã Na maré alta Compare aí Como que é uma maré baixa E uma maré alta E aí gurizada Tudo bem? Só alegria? Só alegria Vocês são daqui de São José mesmo? É Eu estou falando pro pessoal Pro pessoal prestar bem atenção Nessa maré baixa Que amanhã de manhã Tem uma maré alta Nós vamos mostrar Fazer o mesmo trajeto E mostrar a diferença, né? É Ela bate com força aqui, né? É Valeu, gurizada Se vocês quiserem acompanhar O nosso canal no YouTube É do MS para o Nordeste Lá pesquisar no YouTube Se você colocar T-O-E-M-S Já aparece lá Do MS para o Nordeste Beleza? E vai aparecer vocês lá Hoje ainda, viu? Se não ia ver Aham Se não ia mandar o seu coisado Ah, então tá bom Mas não tem erro não Aí se você esquecer Coloca assim Feira Livre São José da Coroa Grande Que aparece nosso canal primeiro lá Beleza? Valeu, gurizada Um abraço pra vocês Então vamos seguindo aí, pessoal Já conversamos com os meninos ali É, eles vão se inscrever no nosso canal Vai ser aí nossos Mais novos seguidores E aí, pessoal Já estamos chegando aí A Oi Já estamos Atualizando aí Já estamos chegando aí A 46.500 Estamos chegando, pessoal Estamos próximos 46.500 Isso em menos aí De Deixa eu ver Hoje é quarta-feira Em menos de cinco dias, pessoal Menos de cinco dias, né? Deixa eu ver Sábado, domingo, segunda, terça É isso Cinco dias, pessoal Olha aí Já veio quase 500 Seguidores aqui Pro nosso canal Quase 500 não Quase 700, né? Então Isso é maravilhoso Isso é gratificante É isso que faz aí Com que Que a gente se desdobre aí Pra poder levar conteúdo Para vocês todos os dias Olha só, pessoal Então, mas prestem atenção Nesse local aqui também Que amanhã Nós vamos fazer Esse trajeto Novamente na maré alta Tá? Olha só Eu vou ver Se ali na frente A gente levanta Levanta o nosso drone Para fazer umas imagens aéreas Faz um tempo aí Que a gente não faz Algumas imagens aéreas, né? Então Porque choveu demais Aí o drone Não é resistente Não é resistente à água, né? Qualquer Aí qualquer Qualquer chuvinho Qualquer pinguinho aí Pode danificar Aí o nosso Nosso aparelho É um aparelho muito caro Então A gente Evita aí De levantar o nosso drone E fazer as imagens aéreas, né? Esses dias Nós estivemos lá Em Altinho Lá Visitando nossos amigos Lá do canal Xavier Aventuras E do canal Samuel Xavier Passamos os dias bacanas Fizemos uns conteúdos legais Inclusive tem um conteúdo De pescaria lá, pessoal Tem conteúdo lá Da Feira da Sulanca Ô mulherada Que quer saber os preços aí De roupas Da Feira da Sulanca Dá uma olhadinha lá, pessoal Tem preços muito baratos lá E aí Nós não podemos Não podemos levantar O nosso drone Porque Tava chovendo direto, né? E olha só, pessoal Prestem atenção Mas nesse lugar aqui Olha só Vou Girando nossa câmera Olha só Prestem atenção Nesse local aqui Que amanhã Vocês vão ver A diferença É A água bate forte aqui, pessoal Vai até lá em cima, pessoal Até ali em cima Aí já vamos ver Como é que tá ali na frente Como é que estão Essas mares altas Se tá invadindo bastante Tava prejudicando bastante ali Inclusive Chegando quase nas casas, né? Então vamos ver Hoje nós vamos passar por lá Agora nessa maré baixa A gente vai ter uma real situação De como que está Beleza? Olha só, pessoal Olha isso aqui Eita E mais uma vez Dando os parabéns, né? Ontem nós Nós damos os parabéns pra eles Que ele fez aniversário E mais uma vez Lembrando aí Mais uma vez Feliz aniversário, né? Foi ontem Do nosso grande amigo Duda Lá do Duda Lanches Pessoa maravilhosa O grande parceiro nosso Que dá muita força pra nós Aqui no canal É É, Duda Feliz aniversário pra você, meu querido Que Deus abençoe você sempre Você é fera, Duda Olha só, pessoal Estou olhando aqui Mostrando aqui pra vocês Só pra vocês verem Como que é Olha a distância Que a gente tem aí Pra caminhar numa maré baixa, né? E hoje é uma maré 0.3, né? A maré 0.0 Fica mais seco ainda Olha só Vamos seguindo aí, pessoal Bora conhecer Bora Pessoal que ainda não conhece Esse lado aqui Da praia de São José da Coroa Grande Vai estar conhecendo agora, né? Principalmente aí Os nossos novos Seguidores aqui do canal Eita Olha só, pessoal Deixa eu mostrar um negócio aqui Olha aqui Como que A água bate forte E vai quebrando tudo, pessoal Não quer nem saber Ela vai invadindo Invadindo não Vai tomando seu espaço, né? Olha só O buraco que está se formando ali já É É É isso aí Vamos que vamos E aqui pessoal Aqui forma-se vários Formam-se vários e vários Bancos de areia Aqui em São José da Coroa Grande É Inclusive Nesses maré baixos aí Você consegue acessar aí As piscinas naturais E as piscinas naturais Caminhando É Isso aí Vamos lá Vamos caminhando Mostrando pra vocês Olha isso Vamos girando Nossa câmera de um lado Girando pro outro Pra vocês não perder Nenhum detalhe Nenhum detalhe Né Vamos dar mais visão Pra vocês Olha aí Vamos seguindo aí Eita Aí Quinho Quinho Bezerra Nosso grande amigo Lá de Santa Cruz Do Capibaribe Olha só Ele sempre fica nesse local aqui E usa essa cobertura aqui Né Quinho Eita Quinho aqui Todo carnaval Vem pra cá E fica nesse local E aproveitando aí Já mandando um grande abraço Aí também Para o O nosso grande amigo Manuel Pra sua esposa Pra suas filhas Né E Manuel Um abraço querido Também lá de Santa Cruz Do Capibaribe E também de Santa Cruz Do Capibaribe Nosso grande amigo Zé Carlos Né Zé Carlos Tem uma confecção Esses dias atrás Trouxe muitas roupas aí De crianças Né E nós Podemos fazer uma doação aí Algumas famílias aí Então foi muito gratificante E Zé Carlos Diz que vai Vai juntar mais roupas aí Pra Pra tá doando Né Isso é bom demais É maravilhoso Eita E aí rapaziada Como é que vocês estão? Estão bem Só alegria? Só alegria É isso aí Vocês são daqui de São José mesmo? Aham Aí rapaziada de São José Aproveitando Olha que sombrona maravilhosa Tomando uísque Só no uísque? Só no uísque Divertindo aquela cidade de vinhada Aquele beca Aí Aí sim Num lugar maravilhoso desse Não tem coisa melhor né? Tem coisa melhor Tá certo É isso aí gurizada Tem que aproveitar a vida É isso aí Um grande abraço pra vocês Tá bom? Se quiser acompanhar o nosso canal É do MS para o Nordeste No Youtube É No Instagram também É o mesmo nome tá? Pode deixar Do MS para o Nordeste Beleza? Já vai aparecer vocês mais tarde lá Vou postar hoje Valeu E aí pessoal Então estamos do ladinho Do Calamares Restaurante né? Restaurante bem famoso Bem conhecido aqui em São José Da Coroa Grande Né? Ele que é Desde 1986 né? Então tem muita tradição aí O Calamares Restaurante Não conheço pessoal Quem sabe O pessoal do Calamares Vai estar assistindo esse vídeo aí E nos convida aí Né? Pra experimentar essa comida deles aí Eu não posso falar se é boa não Eu só falo quando Quando eu provo viu? Se eu Se eu provar e gostar Aí eu falo com propriedade Beleza? Aí o pessoal do Calamares Dá uma força pra nós aí Bora lá E olha ali uma família Aproveitando gostoso Desse dia ali No Ó No banco de areia Bacana ali né? Olha só Que delícia né meu povo É bom demais Eita Olha só Vamos girando 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 Olha aí o garotinho Então vamos que vamos É isso aí pessoal Bora lá Vamos mostrar mais coisas pra vocês Isso aí Chega aí meu povo Muito obrigado Por essa grande força Que vocês estão dando aqui No nosso canal Estou muito feliz pessoal Muito feliz pelo reconhecimento Nós estivemos lá em Caruaru Na feira da Sulanca E encontramos muitos Muitos seguidores lá E os seguidores ficam muito felizes Quando Quando nos vê né? Pessoalmente E a gente fica mais feliz ainda né? Encontrar nossos seguidores Poder Bater um papo com eles Conhecer eles pessoalmente Pra nós é É o ápice né? É o ápice aí pra Conhecer os nossos seguidores Tendo reconhecimento Então Muito obrigado pessoal É Aqui a família do MS para o Nordeste Agradece Através aqui da pessoa de Sérgio Beleza? Então vamos seguindo aí meu povo Posso esquecer do nosso grande amigo Seu André do Caldo de Cana Oh Pessoa maravilhosa Seu André Então pessoal que estiver ali na PE 120 No KM 121 Nas Batateiras Pessoal É Um local lá Maravilhoso Caldo de Cana do André Parada obrigatória Simplesmente maravilhoso pessoal Aquele caldo Aquele Aquele salgadinho E o famoso lanche né? É o flashback É gigante viu? Camarada tem que ser Tem que ser bom de garfo Para poder comer Todo um lanche Daquele É o flashback É isso aí O pessoal que for bom de garfo Já pede o flashback aí Que Tenho certeza que vai Sustestar você aí o dia todo Seu André Abraço meu querido Muito obrigado Pela força que o senhor Dá para nós aqui Toda vez que a gente passa É parada obrigatória lá Para a gente dar um alô Dá um abraço aí no seu André E na Dona Preta Abraço meus queridos Que Deus abençoe vocês sempre Eita caldo de cana do André Bora lá Não esqueça pessoal PE PE 120 KM 21 Batateiras Eita Bora lá meu povo E olha só aqui pessoal Como que Olha só a altura disso aqui pessoal E como que esse mar Está avançando Olha isso aí Olha isso É Eu não sei se Se na maré alta Eu vou conseguir chegar até aqui né Mas nós vamos tentar Bora lá Eu vou Vou ver o que eu faço aqui Qualquer coisa Eu vou me aventurar aí também pessoal Vou me aventurar Bora lá Vamos que vamos Olha só como que a maré é baixa Fica né Olha isso aí Aí forma as várias piscininhas Rasinhas aqui Para a criançada se divertir né Aí lá na frente pessoal Lá na frente Você cruzando aquele banco de areia Deixa eu mostrar mais aqui Tem um banco de areia ali na frente Você vai por ele ali Atravessa ali Fica rasinho né Nessas maré baixa E aí você consegue acessar As piscinas naturais Bacana demais pessoal Bacana demais E olha aqui pessoal Olha aqui como que O mar já avançou bastante aqui Olha aí Já já está Aqui o Como é que fala Não sei Sapata Como é que é Não sei como é que é Como que fala Como que fala isso aqui né É do muro aqui né E aí olha só Como que já Já está destruindo tudo aí Aquela parte de De tijolo De concreto né E o mar está avançando Não quer nem saber Está indo Aí o pessoal coloca Esses sapos aqui Para conter Mas não tem jeito não pessoal Não tem jeito não É o bicho A natureza é É forte demais Não tem nada que segure ela não Olha aí Ela já vai entrando por baixo Olha aqui E aqui já Esse pedaço aqui já quebrou Olha aí o muro Todo no chão né Ali tem aquele murinho ali E olha só os buracos Que vão fazendo aqui Que ele está indo né E esse Olha esse coco aqui Esse coco aqui Ele está cavando Está cavando Então está com os dias contados né Aí ainda está bonito Para tirar as fotos Ainda está bonito Mas Está com os dias contados É Maré está vindo com força Isso aí Bora lá meu povo É até Arriscado pessoal Se eu não me engano Há poucos Poucos dias atrás aí Parece que um pé de coco Caiu na cabeça De uma turista né E E foi muito Foi muito triste né Então tem que prestar Muita atenção Na hora de tirar foto Nesses coqueiros Deitados aí Ou embaixo deles né Procurar ficar longe Porque é muito perigoso E olha aí Eu já estou mostrando também Aqui o avanço Olha só Deixa eu chegar mais aqui Olha só pessoal Olha só como é que ele está cavando E eu falando para vocês Estou aqui embaixo do pé de coco Olha A natureza Sérgio Sérgio Toma atento menino Olha só Está indo pessoal Está indo E olha que casa bacana Que tem ali no fundo Vamos seguindo meu povo Chegar mais ali na frente Vou chegar até o rio Persununga pessoal Até o rio Persununga E E lá a gente encerra Acho que eu vou aproveitar ali Logo ali na frente Aproveitar aquele banco de areia A gente levantar o nosso drone Para fazer um pouquinho de imagem aérea Imagens aéreas para vocês né Casa dos barcos Olha aí Bacana né Deixa eu vir até aqui Olha aí Casa dos barcos Não sei se Não tem nenhuma placa aqui de alugos né Então Propriedade particular né Eita lasqueira Bora lá Olha o banco de areia E aí pessoal 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 que assistiu aquele conteúdo Lá da pescaria Vocês gostaram É Aquela lá foi de verdade Viu Aquela lá foi de verdade Apesar que pegamos Na verdade Nós fomos para pegar Só um peixinho mesmo Lá para a gente fazer na hora A gente mostrar A gente fazendo peixe na hora E deu tudo certo Mas o pessoal que quiser Que a gente faça aí Mais conteúdo desse jeito aí Vai lá nos comentários pessoal Fala lá Se vocês querem E aí a gente faz mais conteúdos Assim para vocês Eu particularmente Gosto muito de fazer conteúdo assim Apesar que Quando eu vou sozinho A minha pescaria é muito Nutella Até fizemos Teve uma situação aí Que eu saí sozinho Lá na Ponte do Amor E fiz uma pescaria lá E aí peguei os peixinhos Mas no final Nós contamos uma história Nós contamos O que realmente aconteceu Nosso amigo Marcelino Eu como Como eu tinha pressa Se eu ficasse lá Eu ia pegar os peixinhos Pessoal Mas como a gente tinha pressa Para poder Produzir o conteúdo E eu estava perto Estava sozinho Não tinha jeito Eu tinha que caminhar mesmo Tinha que caminhar Para chegar Antes que a maré Antes que a maré Subisse demais Senão de repente Ela subia muito E eu não conseguia Não conseguia chegar Até lá na praia No começo da praia do Gravatá Então Aí fiz uma pescaria lá E aí eu falei Marcelino Você não tem aí Uns peixinhos aí Intactos Para a gente fazer Uma pescaria Porque eu tenho certeza Que eu vou chegar lá Não vou chegar pegando Eu vou ter que Colocar um peixinho Desse no anzol E simular aí Uma pescaria E aí ele me emprestou Ele falou Tem sim Sérgio Tem sim Aí me arrumou uns peixinhos Os peixinhos congelados Eu coloquei no anzol Joguei na água Que o peixinho Ficou lá na água E ainda não tinha descongelado Aí eu simulei ali Que tinha pego Alguns perceberam A maioria não percebeu não Mas aí no final A gente conta Pessoal Quando a gente faz Esse tipo de brincadeira Quando a gente faz Essas brincadeiras Para descontrair No final A gente conta Toda a verdade Conta aí Os bastidores Como que a gente faz Para fazer os conteúdos Principalmente Naquelas passagens Que a gente Vai passando sozinho Então É uma maneira legal No final do vídeo Você mostrar Como que Como que você fez Como que você fez a cena Então eu sempre falo Para o pessoal Não acreditem Em tudo que vocês veem Que vocês veem Na internet Pessoal Tem muita gente Que falta com a verdade Muita gente Simula situações E gravam Situações Que não é a verdadeira É tudo simulado Então Falo para vocês Para tomar Pessoal Tomarem cuidado Com as redes sociais Tem muita gente Tem muita gente Maldosa Que simula situações Para poder Chamar a atenção Do público Mas é Igual que eu falo A gente É um canal Simples É um canal Família E a gente E a gente Trabalha sempre Com a verdade Não gostando Desse tipo De coisa Beleza Só para descontrair Um pouquinho Então tá Beleza Pessoal Vou girar cano Já estamos chegando Perto de peroba Vou mostrar mais um pouquinho Vou ali mais próximo Da água Para mostrar para vocês Beleza Abraço aí pessoal Vocês são Simplesmente Maravilhosa Estou recebendo Estou recebendo Muito comentários De carinho De carinho Das pessoas Isso é muito gratificante Pessoal Não sei como é Que está ficando Esse áudio Eu estou só Com o áudio Da nossa câmera Estou com problema Estou com problemas Com meus microfones Meus microfones Não estão Não estão Não estão bons Não estão funcionando Legal Então Eu estou fazendo Conteúdo aqui Com o áudio O áudio Da própria câmera Às vezes está saindo Muito melhor Se eu estivesse Com o microfone Beleza Mas eu não sei Eu vou saber Como é que ficou Depois Mas aí o pessoal O pessoal Que vê aí Que não está legal É por conta Disso aí mesmo Tá bom pessoal Mas nós vamos procurar Investir aí No microfone Top 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 O que acontece É que a gente Trabalha na praia Muita maresia E com o tempo Esses microfones Vão oxidando E aí vai complicando Beleza Então segue aí Meu povo Olha esse fundo Aqui Olha aí Deixa eu ajeitar Nossa câmera Aqui Olha aí Que bacana Né E eu estou falando Conteúdo Deixando o microfone A entrada Do áudio Conteúdo Para ver se o áudio Fica legal Beleza Então segue aí Meu povo E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então pessoal, quem gosta das nossas brincadeiras, eu sou esse velhinho atrapalhado mesmo. E quem gosta muito dessas brincadeiras, dessas brincadeiras atrapalhadas minhas aí é Axel Schneider, nosso seguidor lá da Espanha. Pessoal maravilhoso, menino de ouro aí, que dá muita força pra nós aqui no canal. Veio muitas pessoas aí de outros países aí, graças aí a Axel Schneider que compartilha os nossos conteúdos aí na Europa. Então um abraço pra você, né? do nosso grande amigo Camacho, né? Eita! E também a sua esposa. Então é isso, meu povo. Eita! 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 As outras pessoas ficam chateadas, porque a gente não fala o nome delas, mas é muita gente, pessoal. Tá? Mas é, nós vamos estar mandando aí na medida do possível, nós vamos mandando sim, tá? Então é isso aí. E olha aí, já chegamos, já chegamos aqui no rio Persununga, né? No Amarebaixo, olha só como que o rio fica bem estreitinho, bem assoreado, né? Se fosse em outros rios aí, acontecer isso aí, a gente fala que é assoreamento, né? É, areia tomando conta do rio, né? Olha só. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Então eu apresento pra vocês, pessoal, ali do outro lado, já é Peroba, primeira praia de Maragogi. Lembrando que Maragogi tem 10 praias que pertencem ao município. E essa primeira aqui é Peroba, que faz divisa aqui com o estado de Pernambuco, com a cidade de São José da Coroa Grande. Beleza, pessoal? Olha só. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu sempre falo aqui, é o canal do MS para o Nordeste, se desdobrando aí pra poder levar conteúdos pra vocês. Todos os dias, pessoal, todos os dias, né? Você pode ter certeza que o dia que nós não postarmos nenhum conteúdo, a gente relembra aí algum outro conteúdo que passou antes, né? E a gente, de vez em quando, a gente recorda aí e posta o outro vídeo. Mas a gente não deixa vocês sem conteúdo, né? Porventura, se algum dia ficasse algum conteúdo, é porque aconteceu, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o rio Persununga. Aqui forma-se esse grande banco de areia. Na maré baixa ele fica assim, na maré alta ele fica totalmente tomado, né? Fica um rio largo. E ali é a ponte do rio. É a divisa do estado de Pernambuco com o estado de Alagoas. Beleza? Então é isso, meu povo. É com essas imagens desse lugar maravilhoso que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui pra vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!